belezinha, e aqui ó, notícia fresquinha pra você o youtube vai começar a monetizar os seus shorts, sabe, os vídeos curtinhos tá, esse inclusive vai ser um short vai monetizar a partir de 2023, tem umas regras bem definidas você vai ter que trabalhar bastante, produzir bastante como a gente já faz, tá, mas, quer saber mais sobre isso vou deixar o link no vídeo que eu falo mais sobre isso mais completo, explico direitinho vai ficar na descrição, concorre lá pra você saber como vai funcionar, tá, os vídeos, shorts a partir do ano que vem, tá, mas eu quero fazer um canal só sobre shorts bem direitinho, assista o vídeo e você vai entender o que é pra fazer então, a partir de 2023, começa a produzir shorts, hein se você não faz, faça, se você já faz, melhora tá, 2023 é o ano dos shorts no youtube vai lá, belezinha, abraço e aí e aí e aí